Música Está começando o Atenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje Que vai ser sensacional Vamos falar um pouco sobre o casamento O casamento tem mudado, não mudado com os tempos, mas como nós olhamos ele sim Eu posso talvez falar que existem quatro, talvez cinco tipos de casamento diferentes Existe o civil, existe o religioso Já existiu por muito tempo o religioso com efeito civil Até hoje tem um pouco disso também Tem a união natural, né? A Daniel e Eva, até em locais onde não tem acesso ao Estado ou à religião As pessoas se unem com o propósito de construir família Será que são impecados, são errados? Porque não foi no cartório, mesmo sendo cidadãos do Brasil Vamos falar um pouco sobre isso também E também, pro finalzinho, uma última modalidade é a união estável Nós vamos colocar tudo isso aqui dentro do nosso debate E acho que vai ser muito interessante, você vai gostar muito Até porque nós vamos debater um pouco sobre A lei não equipara, mas quase que equipara o que nós chamamos de união estável a casamento Um casal que está em união estável Porque o Unistávão prevê a questão de os dois querem formar uma família E manter um relacionamento futuro e duradouro Precisa desse tipo de coisa Podem ser membros, podem ceiar, podem ser diacos Numa diaconisa, pode ter liderança na igreja Vamos falar um pouco sobre isso também Como a igreja enxerga a união estável E os outros tipos de matrimônio aqui no Brasil Para debater sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura Pastor Nígia Martins, pastor bem-vindo até nós na geral Obrigado André, é um prazer estar aqui O César, o Hermes, nossos três pecadores Acho que a igreja vive sempre um dilema Qual é? Ela tem que falar para a contrapuneralidade, tem que falar para os dias atuais Mas não pode perder a sua essência Então dois extremos perigosos, né? Ela perde a linguagem do tempo atual, fica ultrapassada E o outro, ela está preocupada demais em falar para os dias atuais Ela perde a sua essência É exatamente a questão do sal Não pode ficar no saleiro, mas também tem que ter cuidado Porque não pode se tornar insípido É esse fio de equilíbrio aqui que eu acho que a gente tem que tentar descobrir Tomara que a gente possa contribuir Obrigado pela sua participação Pastor também recebo ele que é pastor da comunidade Cristiano Novo Dia Pastor César Carvalho, pastor César, bem-vindo a antenados E obrigado, o seu estreio ontem teve lançamento também no fim do livro ontem, né? É, lançamos na Livraria da Travessa no Barra Shop, tem mais um lançamento E estamos chegando, vamos ver até onde esse livro vai, né? Eu espero que muita gente leia Foi uma noite bem agradável Mas assim, o tema hoje chama bastante atenção Eu acho que toca a todos nós Porque nós precisamos decidir sobre qual será a perspectiva que a gente vai viver Se é a perspectiva do princípio bíblico Ou daquilo que é efetivamente a ideia de uma sociedade que diz avançar Porque o que a gente considera uma sociedade avançada? Aquela que quebra os princípios, os paradigmas que formaram então a família no conceito cristão que nós temos? Ou o que seria esses princípios? Quais seriam esses princípios? Então a gente vai tocar em coisas, eu acho, bastante interessantes hoje Obrigado, pastor Presidente, também recebo ele que é bispo da Igreja Reina, do Engenho Novo Você falando do bispo Hermes Fernandes, bispo e vindo a antenados na geral Obrigado André, é sempre bom estar aqui, rever meus amigos, pastor César, pastor Níger Rever você também E que assunto, hein? Parabéns aí a produção pela escolha de um assunto tão pertinente Eu penso o seguinte, assim, para início de conversa Eu vejo a igreja como Felipe, quando foi arrebatado, foi levado por Deus aquele caminho de Gaza E viu lá um carro em movimento E a ordem do espírito foi, corre atrás Se aparelha com o carro E ele se aparelha com o carro e verifica que quem estava dentro, estava lendo o livro de Isaías E pergunta, você entende o que está lendo? E o cara diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então eu creio que a igreja, ela precisa acompanhar um carro em movimento A evolução social Nem sempre as coisas foram como são E nem sempre permanecerão sendo como são Então a igreja também precisa se atualizar Às vezes a gente se apega a certas coisas Como se aquilo já fosse desde os primórdios E não eram Quer dizer, são instituições relativamente novas Às vezes a gente se debruça sobre questões de nomenclatura Se apega a isso e acaba perdendo de vista Essa evolução social que nós estamos acompanhando nos últimos tempos E muito bem colocado Deixa eu só fazer uma colocação que acho que tem tudo a ver com o senhor falando isso Teve uma pessoa que participou aqui e falou assim Olha, antes a união estável que protege a questão da família, dos bens e tudo mais Do que um casamento religioso e civil com separação total de bens Já que você não pode se entregar por inteiro Mas é interessante como as pessoas entendem Eu vou me entregar por inteiro com a minha mulher Mas separação total de bens As pessoas não conseguem entender também um laço matrimonial Onde não se tem Um mergulho total das pessoas A gente vai falar um pouco sobre isso Porque a gente tem isso também Dentro do casamento Enfim, antes de eu falar Eu vou colocar o chefe aqui Para debater um pouco Por WhatsApp você pode participar O número está aparecendo na sua tela E o meu pai passou seu maior câmara Ele fez uma participação sobre o tema Na verdade ele que sugeriu o tema Eu estava debatendo um dia no carro Falei, faz um programa sobre isso E eu quero fazer um vídeo Ele mandou um vídeo por WhatsApp Assista só Eu consigo pensar no casamento Em quatro formas O natural O religioso O civil E o religioso com efeito civil O natural É aquele que ocorre naturalmente Quando um homem e uma mulher Se conhecem E se comprometem De viver definitivamente Um matrimônio Dedicando-se um ao outro Em caráter definitivo O casamento religioso É aquele que acontece Perante a autoridade religiosa A bênção da religião O casamento civil É aquele conforme a lei Conforme o protocolo Os papéis e documentos da lei Geralmente passando pelo cartório E pelo juiz E o casamento religioso Com efeito civil É o que ocorre Perante a autoridade religiosa E depois é levado Ao cartório E ao juiz Quando é convertido Num casamento Também civil No meu ponto de vista O casamento natural Ou seja A decisão De um homem e de uma mulher De viverem No estado do matrimônio Permanentemente É o alicerce De todos os demais Foi o que ocorreu Antes de haver cartório Leis E o juiz Foi o que aconteceu Com Adão e Eva No meu modo de entender O casamento religioso É uma bênção Uma formalidade Que as religiões Oferecem aos seus Membros e fiéis O casamento legal Ou casamento civil É um casamento Que ocorre Perante a lei Claro Um protocolo Um contrato Mas se não houver O compromisso E o comprometimento Do casamento natural Ele não subsiste E o casamento religioso Com efeito civil É o que tem As formalidades da lei A bênção da religião Mas também Deve ser construído Sob o alicerce Do casamento natural Do casamento Da decisão Da maturidade De um homem e de uma mulher Que se escolhe Para viver e compartilhar A vida Permanentemente Mais uma vez Penso que O casamento natural O casamento Segundo Deus É o substrato De tudo Foi citado quatro Eu até falei no início Natural Civil Religioso E o religioso Com efeito civil Na visão de vocês Qual que a Bíblia respalda Qual que ela procura mostrar E qual nós entendemos É um casamento Segundo Deus Deus gosta desse casamento É o religioso É o civil Religioso Com efeito civil É o natural É uma junção dos quatro A gente tem que pensar o seguinte Também entender Para não ser anacrônico Ou seja Tentar botar uma coisa De um tempo Em outro tempo Porque se a gente botar De um tempo Em outro tempo Você acaba ficando anacrônico Porque você fica fora de contexto Então assim No Brasil Desde que o Brasil Passou a ser uma colônia Até 1860 Alguma coisa assim O que valia Era o casamento Da igreja católica Acabou Acabou Era aquele e acabou Se você fosse católico Tinha que se juntar Nem casava Não era um casamento Não era um casamento Juntava É um casamento natural Eu quero viver com ela E vou construir família Sem formalização Era proibido por lei Essa junção Sem a tutela Da igreja católica Exatamente Era proibido qualquer outro casamento Porque a igreja tutelava O cidadão Exatamente A igreja tutelava Aí com a vinda 1860 Alguma coisinha assim Começa a vir muitos imigrantes Inclusive os protestantes Aí viu que a coisa Não estava dando certo Passou-se a aceitar Casamentos nas diversas religiões Então não era mais só Uma tutela da católica Uma exclusividade da católica Mas continuou sendo Exclusiva de religiosa Era religiosa que eu totalizava Exatamente Com a proclamação da república A verdade é que tem que ir vindo Passa a passo Aí em 1890 Foi instituído Pela primeira vez no Brasil O casamento civil E aí o religioso Não é mais casamento A gente chama de casamento religioso É formalidade É formalidade Casamento no Brasil Desde 1890 É civil Tutelado pelo Estado Tutelado pelo Estado Porque hoje nós vivemos Uma sociedade Que tem o Estado Como ali o tutor Por assim dizer Então hoje Casamento Casamento O que é casamento? É o que é feito No cartório Perante o juiz de paz Casamento civil Ou o que é A lei da autoridade Aos sacerdotes De fazer na igreja O religioso Com fins civis Mas calma aí Eu não posso Pegar e fazer não O casal tem que ir no cartório Tem que ser autorizado Certidão de habilitação De casamento religioso Com fins civis Porque prova Que eles estão aptos a casar Se não está arriscado A fazer um casamento De alguém Que não pode casar Alguém que já foi casado Alguém que já foi casado Ou que está casado É Deixa eu botar o álcool nesse fogo O casamento Nós como pastores E sacerdotes Aqui do nosso lar Principalmente Podemos entender Na bíblia Que o casamento É uma instituição de Deus Inicialmente Antes de se tornar Qualquer tipo de formalidade Ou de Enfim De burocracia Do estado Hoje O que nós estamos falando aqui É que o casamento É algo do estado E o religioso O qual o instituiu primeiramente É uma mera formalidade Como pastores Cristãos Que temos a bíblia Não é um Não tem um antagonismo Aí A gente entender Que casamento É aquilo que o estado Diz que é É só a gente ter cuidado Para achar também Que o casamento Religioso É alguma coisa Que também Está Correto Do ponto de vista Da igreja E o casamento Primeiro O citado Inclusive Pelo seu pai Natural Ele não está Nem tutelado Pelo estado E também Não tutelado Pela religião Porque não havia religião Nesse sentido A ideia religiosa Não havia Não havia conceito religioso Também Então Na visão Do princípio bíblico Daquilo que a bíblia Nos ensina Como princípio Aquilo que é elementar O casamento É a união De duas pessoas Um homem E uma mulher Com um viés De 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 E De De Exclusividade Porque é Também Um elemento Fundamental No conceito De casamento A questão Da exclusividade Mesmo que Anos Mais tarde A bíblia Vai contar Histórias De Poligamia Mas a bíblia Em lugar Nenhum Vai dizer Que Deus É a favor E apoia A poligamia Ele Aceita No contexto Ali Daqueles povos Que entendem A poligamia Como uma maneira mas ele não institui a poligamia quando ele institui o casamento ele institui o casamento de um homem com uma mulher com um viés duradouro de ser pra sempre a união pública continua e duradoura exclusiva exclusiva então o conceito efetivo de casamento que deve nortear os parâmetros para os cristãos independente daquilo que o Estado preconiza deve ser o princípio bíblico então deve ter tudo isso um homem e uma mulher em primeiro lugar deve ter a questão de ser perene até que a morte produza a ruptura e deve ser exclusivo então antes de qualquer outra coisa o casamento tem esse tem essa construção pelo princípio da escritura então eu acho que qualquer tipo de sacerdote religioso cristão que tem a Bíblia como parâmetro deve seguir esses parâmetros em primeiro lugar vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta é muita coisa mas eu achei que a gente começou bem porque também eu vou entrar depois na questão da nulidade né por exemplo a igreja católica entende que pode ser embora nós acreditamos que casamento não pode voltar atrás mas se não houver a consumação do casamento por exemplo casou-se e nunca teve o ato sexual pode ser anulado segundo a visão religiosa católica e lei coloca isso vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenados volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau